Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um TV Esportes. No programa de hoje, muito futebol feminino. E a gente começa falando da volta do brasileirão delas, que tem Inter e Grêmio na briga por um lugar nas quartas de final. O campeonato entrou em recesso por conta dos Jogos Olímpicos de Paris. Da primeira fase, faltam serem disputadas apenas duas rodadas, que vão definir os oito times classificados para os mata-matas das quartas de final. Dos representantes gaúchos na competição, as meninas do Grêmio serão as primeiras a entrar em campo. Neste sábado, às cinco horas da tarde, as tricolores recebem o Real Brasília, em Eldorado do Sul, região metropolitana da capital. No sexto lugar, com 20 pontos, as lemistas, em caso de vitória e dependendo de resultados paralelos, garantem a classificação com uma rodada de antecipação. A última partida da equipe treinada por Thaís São Passos é na quarta-feira, fora de casa, contra o São Paulo. Já as meninas do Inter vão para campo no domingo. O adversário é um daqueles ossos duros de roer. O Palmeiras, que é ainda por cima, vai atuar diante da sua torcida. O jogo, marcado para as 11 horas, será disputado no estádio Jaime Sintra, que fica no município de Jundiaí. A situação das coloradas não é tão confortável na luta pela classificação. As alvirubras estão no 11º lugar, com 17 pontos, e precisam pontuar na visita às palmeirenses. Na última rodada, na quarta-feira, o Inter pega o já rebaixado Santos, no Sesc Protasio Alves. Os confrontos das quartas começam no fim de semana seguinte, e os duelos da final estão marcados para os dias 15 e 22 de setembro. No TV Esportes, recebemos Gabriela Luizelli, coordenadora de futebol feminino da Federação Gaúcha de Futebol. Gabriela vai nos falar sobre o Gauchão Feminino, edição 2024, que começa neste final de semana. Na primeira fase, destaque para o Juventude, que recentemente conquistou o Campeonato do Interior, conseguiu acesso. Como é que tu vês essa ascensão do Juventude, Gabriela? Bom, bom dia a todos os telespectadores. Prazer estar aqui falando um pouquinho do futebol feminino no Rio Grande do Sul. Então, o Juventude vem fazendo um trabalho há alguns anos, bem consistente. Iniciou jogando só o Gauchão, depois jogou a 3, conseguiu acesso, e agora conseguiu acesso para a 1. Então, eu acho que é fruto de muito trabalho, de uma estrutura que o clube tem disponibilizado para as meninas desenvolverem o futebol, para a comissão técnica, todo mundo que trabalha com o futebol feminino lá no Juventude. Então, eu acho que foi um investimento que foi iniciado, acho que, se não me engano, foi há 2 ou 3 anos, 3 anos, se não me engano, e que eu acho que eles estão colhendo os frutos desse investimento e desse trabalho que tem feito lá, que a Renata Armiliato tem coordenado lá no Juventude. Tu acha que o que acontece no masculino reflete no feminino, no caso, e aí a estrutura abrange tudo? Com certeza, eu acho que isso é algo que acontece em todos os grandes clubes, onde sempre o desempenho do masculino acaba refletindo no futebol feminino e no investimento que é dado ao futebol feminino. Então, isso já é visto na maioria dos clubes grandes que tem, o departamento de futebol feminino, que é muito influenciado também pelo momento do futebol masculino. Acho que influencia como o futebol masculino leva toda essa questão do clube, é o carro-chefe do clube, então ele leva, o momento do clube masculino sempre reflete no futebol feminino, em termos de investimento, em termos de estrutura, enfim. Então, tudo isso influencia, com certeza. Gabriela, quantas equipes participam dessa primeira fase? Como funciona? Este ano a gente tem sete equipes na primeira fase, que disputam quatro vagas para a próxima fase, que é um hexagonal junto com a dupla grenal, que daí entra diretamente na segunda fase, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Na segunda fase, um hexagonal com as quatro equipes classificadas, e mais a dupla grenal. Dessas seis equipes classificam quatro. Estes quatro clubes partem para uma terceira e decisiva fase, com jogos de mata-mata e de volta? Isso, depois da segunda fase a gente tem a fase semifinal, e depois da fase final da competição, sempre jogos de ida e volta. O campeonato, sem dúvida, é valorizado pela medalha de prata em Paris, e a presença de Lorena e Priscila. Isso, o futebol feminino vem se estruturando, se profissionalizando, não é mesmo? Com certeza. Acho que o futebol feminino vem em uma crescente no país. A gente vem nos últimos anos crescendo, em termos de competições, em termos de atletas, em termos de desempenho. Acho que tem cada vez o jogo ficado mais atrativo. E isso tudo reflete em visibilidade, reflete em torcidas nos estádios, reflete em todo o ecossistema do futebol feminino. Então, com certeza, a medalha vem para coroar um trabalho que vem sendo feito dessas meninas. Hoje elas chegam em uma seleção principal tendo passado por categorias de base, tendo disputado competições de categoria de base. Então, tudo isso é muito importante para elas chegarem em uma seleção principal realmente prontas para disputar uma Olimpíada, para disputar uma Copa do Mundo. Então, com certeza, acho que está refletindo. O Brasil mostrou nessa Olimpíada que bate de frente com as maiores seleções do mundo no futebol feminino. Venceu a primeira do ranking, a Espanha, venceu a segunda do ranking, a França, e chegou em uma final jogando de igual para igual com os Estados Unidos, que é um dos maiores vencedores no futebol feminino. Então, acho que isso demonstra o quanto o futebol feminino no Brasil tem crescido e tem performado cada vez melhor. Até agora, as primacias da dupla Grenal, com quatro títulos para o Inter e dois para o Grêmio, não se discute. Mas tu acha que a juventude desponta aí com uma terceira força e pode surpreender a dupla? Com certeza. Eu acho que, vindo de um acesso, de uma A2 para uma A1, o juventude ano passado teve bons jogos contra a dupla Grenal no gauchão do ano passado, onde se enfrentaram. Eu acho que, com certeza, a gente não tem como fugir, que hoje é a terceira força do Estado. E a gente espera que cheguem no A1 ano que vem para disputar junto com a dupla Grenal essas vagas nas fases finais, representando o Grêmio do Sul nessa competição nacional, que é muito importante. Nós temos várias jogadoras da dupla Grenal sendo convocadas para as seleções do Sub-20, Sub-17. Como tu vê a valorização? Eu acho que isso é muito importante. O Inter, acho que já vem de um histórico, de uma formação de categorias de base muito grande. Nos últimos anos, teve uma hegemonia, inclusive nos campeonatos nacionais de base, onde venceu quase todos os campeonatos de base nacionais. E o Grêmio vem há dois anos investindo também na base, ganhou o Campeonato Sub-17, ganhou uma Ladies Cup Sub-20. Então, vem também crescendo muito nas categorias de base. E isso, com certeza, reflete. Quanto mais tu investe da estrutura para essas meninas desempenharem, cada vez mais tu vai ter meninas de alto nível que vão ser convocadas para a seleção brasileira. Acho que isso só demonstra todo o trabalho que vem sendo feito pelas duas equipes. E no Galchão, como é que está esse ano? Mais times que o ano passado, menos times? É, a gente teve uma baixa. Infelizmente, pelas enchentes, os times foram afetados. Então, acabaram de sair duas equipes que não participaram este ano. E veio uma nova, o Juventude Salomar Goulart, que participa este ano pela primeira vez do Galchão Adulto. Então, a gente acabou tendo uma baixa este ano. A gente é, querendo ou não, os clubes são afetados pela situação econômica do Estado. Mas a competição vai acontecer no mesmo formato do ano passado e a gente espera que seja cada vez melhor a competição, que tenha cada vez jogos melhores para o público também estar aí assistir, prestigiar as meninas, porque elas merecem. Muito obrigado. Nós falamos aqui com a Gabriela Luizelli, da Federação Gaúcha de Futebol. Muito obrigado, Gabriela, pela presença. Eu que agradeço. E nós seguimos falando sobre futebol feminino, pois a goleira Loreana, medalha de prata na Olimpíada de Paris, está de volta ao Grêmio. E ontem concedeu entrevista coletiva. Nós separamos alguns trechos da conversa com os jornalistas. Fiquei muito feliz em voltar ao Brasil, poder ficar esses dias com a minha família, que a saudade estava bem grande. mas ainda mais feliz de poder estar aqui de volta ao nosso país e saber que várias pessoas que não assistiam ao futebol feminino pararam para assistir, se inspiraram vendo a seleção brasileira jogar. Então, isso não tem preço, né? Então, cheguei aqui de volta ao Brasil muito feliz, feliz por ter contribuído não só pela modalidade, mas ter contribuído para todas as pessoas voltar a se aproximar a ver o futebol feminino na televisão. Durante a fase de grupos, acho que a seleção brasileira fez grandes jogos, mas, infelizmente, os resultados que a gente buscou do começo ao fim, eles não vieram. A gente foi se fortalecendo como grupo, não só pelo cartão vermelho que a Marta teve, mas pelas nossas companheiras, que, infelizmente, se machucaram durante a competição. Então, a gente também jogou por elas e acho que, consequentemente, o grupo foi se unindo cada vez mais e, com isso, os resultados foram vindo. Em relação ao futuro, eu tenho um contrato com o Grêmio até 2025. Claro que eu entendo o meu momento hoje, durante o mercado, mas isso é uma conversa que está com a diretoria do Grêmio e, respondendo a tua pergunta, eu permaneço no Tricolor até 2025 e, no futuro, eu acho que a gente vai conversar, mas a resposta é que eu tenho um contrato até o final de 2025. Agora, nesse momento, eu seja um exemplo dentro do clube para a nova geração e eu fico muito feliz. É fruto do meu trabalho, eu sempre quis ser inspiração para outras meninas. Hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho recebido muitas mensagens das crianças. Então, eu fico muito feliz de poder ser esse exemplo que um dia eu quis ser, ser uma atleta referência. E fico feliz também de ser uma referência dentro desse clube gigantesco. Então, o que eu sinto hoje é um sentimento de felicidade e de gratidão. Mais de 600 crianças de escolas de Santa Maria e região participaram das atividades do Festival de Mini Atletismo promovido pela Universidade Federal de Santa Maria. Acompanhe na reportagem da TV Campos. Correr, arremessar e saltar. Uma tarde de sol, diversão e muito esporte marcaram o dia 12 de agosto. Cerca de 600 crianças de diferentes escolas de Santa Maria e região se encontram aqui na UFSM. Este é o Festival de Mini Atletismo. Nem mesmo o frio conseguiu diminuir a empolgação da criançada. O festival teve salto em distância com vara, corrida em escada, foguetinho e diversas outras modalidades. É a primeira vez que eu vim aqui, eu tô achando muito legal. E o que você mais gostou aqui dos exercícios que vocês estão fazendo de mini atletismo? A corrida com os obstáculos. Qual que tu mais gostou de fazer até agora? Foi o da gambalhota, aquele que faz a gambalhota. Eu gostei. O Festival de Mini Atletismo é um evento semestral, realizado numa disciplina dos cursos de Educação Física Bacharelado e Licenciatura. A atividade serve para colocar em prática os conhecimentos desenvolvidos em sala de aula. Mas é uma construção que inicia no início do semestre, com a preparação do projeto. Tudo que vocês estão vendo aqui foi a turma que definiu. O objetivo do evento, a faixa etária. Próximo semestre a gente já tem um evento mais direcionado para o caráter competitivo. Então é outro tipo de evento. Mas esse evento tem uma conotação que é da turma. O protagonismo todo é da turma. Eu venho sempre auxiliando ao longo da disciplina, com a elaboração do projeto e a execução que se concretiza hoje. O esporte e a educação andam juntos. E o Festival de Mini Atletismo é a prova disso. E nós ficamos por aqui. O TV Esportes volta amanhã, ao meio-dia, com a edição de sábado. Fique agora com o programa Estádio. Um bom final de semana a todos. Fique agora com o programa Estádio.